BABY Baby, foi você que eu vi de longe fugir Baby, foi você que nesse morro acorri Não sei que mundo é o seu, esse tiro e esse é seu Odeio de mim, deus de meu Dei que pra você o mundo reconstruir Dei que pra você o que me ajudou a descobrir De cada estrela o rio do céu, esse rio do céu e deus Odeio de mim, deus de meu Você que traz tantos fatos desconhecidos por mim Venha e me ensine as palavras que ainda não aprendi Aprendi Sei que, dê minha mão É importante viver Odeio de mim, deus de mim Odeio de mim, deus de mim Odeio 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 de mim